Programa Autogiro com Beto Brasil Oferecimento Autoshopping Cidade Embresarial Mada Motors e Seminovos Localiza Bom dia, estamos aqui direto da Seminovos Localiza na cidade de Ardim Que é um carro com qualidade, um carro com confiança O lugar é aqui, Seminovos Localiza na cidade de Ardim, ao lado do Detran Hoje a gente tem mais 100 casos aqui só aguardando você e sua família Pra sair de carro na hora E estamos com uma grande oferta IPVA 2013 é grátis Na Localiza o IPVA 2013 é grátis IPVA agora só em 2014 E temos grandes ofertas Uma delas é uma grande ideia pra você Ideia Modelo 2012 Completona pra você Por apenas R$ 34,990 Isso mesmo, super oferta Ideia Modelo 2012 R$ 34,990 E lembrando que temos mais de 100 casos aqui Só aguardando você Sabadão maravilhoso, estamos abertos até as 16 horas E no domingo também tem uma equipe maravilhosa aqui Te esperando até o meio dia Corre pra cá, vem com a sua família Você vem ser feliz nas Seminovos Localiza Na cidade de Ardim, ao lado do Detran O telefone está no seu vídeo É o 0800-200-2000 Corre pra cá Porque a Seminovos Localiza É uma opção mais inteligente pra você Bom dia, bom dia, bom dia Mais um ano abençoado aqui em Aparecida de Goiânia Alto Gil Multimarcas Ano de 2013 abençoado e próspero pra todos nós Nós estamos com novas ofertas Veículos novos e seminovos Gente, Alto Gil Multimarcas é marca de confiança Estamos agora com oficina própria Compra aqui na Alto Gil Multimarcas Nós temos o programa de garantia estendida também Oficina própria agora na Alto Gil Multimarcas Classique 2011-2012 Veículo semi-novo Placa de Goiânia final 7 pago Gente, veículo em estado de conservação impecável Esse veículo de R$ 23,900 por R$ 22,500 R$ 23,900 por R$ 22,500 Quer financiar? Fala comigo Não tem entrada? Fala comigo que eu facilito essa entrada Palio Candy Adventure em 2005-2006 Palio Candy Adventure 5-6 completíssima Placa de Goiânia final 4 Gente, veículo em estado de conservação excelente Esse veículo de R$ 27,900 por R$ 25,900 Gente, só na Alto Gil Multimarcas De R$ 27,900 por R$ 25,900 Ar-condicionado, direção hidráulica Roda de liga leve Completíssimo 4 pneus em ótimo estado Polo Sedan 2007-2008 Veículo impecável Impecável Completíssimo Sensor de estacionamento Retrovisor elétrico Ar-condicionado, direção hidráulica Sol Veículo em ótimo estado de conservação, gente Veículo de R$ 29,900 por R$ 28,900 Só na Alto Gil Multimarcas tem essas ofertas Toyota Corolla automático Toyota Corolla automático Completíssimo Completíssimo Esse veículo de R$ 30,900 por R$ 28,900 Alto Gil Multimarcas, hein, gente 3248-5382 Auto Gil Multimarcas, ela fica localizada na Avenida Independência Próximo ao antigo Poço Tenório Venha prestigiar a gente, pessoal de Aparecida Conte comigo Quer financiar? Fala na Alto Gil Quer vender? Fala comigo Eu fico o dia todo por conta disso Eu vou vender seu carro Vou te cobrar apenas 2% de comissão As garantias de motor e câmbio são dadas pela Alto Gil Fala comigo na Alto Gil Multimarcas 3248-5382 Financiar, quer vender, quer comprar? É comigo Confia em mim Alto Gil Multimarcas Que na Alto Gil Multimarcas é só vitória Bom dia, Goiânia Bom dia, Goiás Vender, trocar, conseguir Na Gilei Multimarcas Link agora 3229-0444 Financiar, 24, 36, 48 Em até 60 meses Pegamos seu usado como parte de entrada Olha que oferta espetacular Esse polo lindo, maravilhoso 2008 Completasso esse carro Tem ar-direção, vidro, trava Limpador, desembaçador Maravilhoso Entrada Mais 48 vezes 499 reais por mês Então compra seu carro hoje Financia seu carro hoje E eu tenho esse gol geral 5 2012 Atenção 2012 Entrada Mais 60 vezes 449 reais por mês É muito barato Então compra seu carro hoje Financia seu carro hoje E eu tenho esse Fox Lindo, espetacular A direção, vidro, trava Entrada Mais 48 vezes 429 reais por mês Ligue agora 3229-0444 E eu tenho esse Honda Civic Único dono Manual, cópia de chave Noto fiscal Completasso Oferta do D-Ligue agora 3229-0444 De lei, buntinho Marcas Venha correndo pra cá Que bonito, hein? Pois é Bonito vai ficar você Quando adquirir Um semi novo Da semi novos Honda Raiká Aqui da 85 Pertinho do campo do Goiás Aí você vai andar bonito Você vai estar bonito Na fita E na foto Meu amigo Corra pra cá Semi novos como garantia Qualidade Segurança Olha só Clientes super satisfeitos São os clientes Da semi novos Honda Raiká A sua casa Honda e Goiás Confira agora Algumas ofertas Pra 2013 Comece o ano com Pé direito Sem novos Honda Raiká Olha só Olha só Olha só esse Focus Hatch 1212 Preste atenção Na quilometragem Apenas 5.800 km rodados Estado de 0 km Foco Hatch Focus Hatch Flex completo Mas banco sem couro Mas banco sem couro Apenas 46.900 reais Ligue agora 3254-5454-5454 Opção 2 Pra falar No semi novos Honda Raiká Esse MG Gente Esse carro é lindo Olha só MG 1111 Que carrão Esse carro É um dos mais bonitos Do Brasil É verdade É um carro importado Mas é o mais bonito Que você encontra no Brasil Olha o interior desse carro Olha as rodas Olha a qualidade 1111 Quer saber o preço Ligue agora 3254-5454-5454 Opção 2 Procure uma seleção De vendedores Que tenha Honda Raiká E pergunte mais A respeito Desse carrão Olha que carro lindo Olha só Esse C4 Palace 1111 Olha o completasso Mais banco em couro Mais xenon 17.000 km rodados Apenas 17.987 km rodados Está de 0 km Preço 50.900 reais 50.900 Ligue agora Não deixe pra depois Tem esse CIT 910 Flex LG AT Com 49.527 cc Km rodados 49.527 km rodados Olha que maravilha Olha que carro bom Olha que carro bonito Apenas 43.900 reais Tem esse Civic preto LXL 1011 LXL 1011 Completasso É flex Mais banco em couro Quer saber o preço? Eu falo agora pra você 54.900 Apenas 54.900 Apenas 54.900 E acende seu carro Menor valor Olha que carrão Ligue agora 3254 5454 Opção 2 Pra falar nos seminovos Honda Raicar Tem também essa CRV preta 1111 A gasolina Completa Completa Mais banco em couro Preste atenção na quilometragem Apenas 30.580 km rodados Apenas 30.580 km rodados E o preço Apenas 76.900 reais Ligue agora 3254 5454 5454 Opção 2 Pra falar com a seleção de vendedores Que a Honda Raicar Tem pra você Mas não deixe pra depois Comece o ano com um pé direito Seminovos Honda Raicar Bom dia meu amigo Estamos aqui na Mayu Multimarcas Na Avenida 85 Esquina KTM2 No setor Bueno Em frente ao Campo Goiás Você quer comprar um veículo Vender o veículo Na Mayu Multimarca Compre seu veículo Ou vende pra você Em consignação Ligue pra nós Aqui na Mayu Multimarca A Mayu Multimarca Está aqui esperando você Nesse sábado Com a grande promoção Nessa Pajero Full 2010 Completinha Essa Pajero Full É motor 200 cavalos Com teto solar Completinha Sete lugar Essa Pajero Full De 127.900 Se você ligar aqui na Mayu Multimarca Agora Serve esse carro Por apenas 124.900 reais E lembramos que pegamos O seu usado na troca E financiando você Até em 60 vezes Liga pra nós aqui Faça o seu cadastro Telefone A Mayu Multimarca Está aqui esperando você E aqui nesse sábado Continua as promoções Quero falar pra você De uma palha de ventre 2005, 2006 Essa palha de ventre É segundo dono Esse carro é novinho Carro de Goiânia Essa palha de ventre De 26.900 reais Se você ligar aqui na Mayu Multimarca O negócio leva esse carro Por apenas 43.900 reais E lembramos que pegamos O seu usado na troca E financiando pra você Até em 60 vezes Vem aqui para a Mayu Multimarca A Mayu Multimarca Está aqui na Avenida 85 Esquina KT-62 No setor Bueno Em frente ao Campo Goiás A Mayu Multimarca Espera você Venha pra cá Corra pra cá Liga pra nós Traga seu veículo pra cá Nós compramos Ou vendemos pra você Em consignação Mayu Multimarca A garantia do melhor negócio Autofinance Convida você Pra conhecer de perto Todo o estoque De carros seminovos E novos É verdade Carro zero quilômetro Aqui na Autofinance Multimarca Todas as marcas Modelos e cores De zero Você encontra também Aqui na Autofinance Que faz por você O que ninguém faz Só ligar agora 3932 2711 Você tem carros novos E seminovos Carro zero quilômetros Autofinance Também tem pra você E tem ofertas Preste atenção Nesse Celta 2008 Olha só que maravilha 18900 Pra você 18900 Celta Lindo Maravilhoso Tem zero quilômetro Mostra aí Mostra lá pra fazer Esse Gol por acaso Aqui ó Gol 0.4 Zero quilômetro É aqui Aliás tem também Outras marcas e modelos De zero quilômetro Liga agora Tem essa grande oferta Esse Palio Quatro portas Branco É a cor do momento Só hoje Gente Só hoje 12.900 reais 12.900 reais Cara Aproveite Liga agora Você vai comprar um carrão Por apenas 12.900 reais Liga agora 3932 2711 Olha só esse Uno Aproveite Gente Uno Vivace 1.0 Ano 2011 E 2012 Estado de zero quilômetro Estado de zero quilômetro Você vai pagar um preço Pequenininho Quer saber o preço? Liga agora Olha só O IPVA é grátis pra você O IPVA já vai pago Liga agora Se você ligar agora No 3932 2711 Você vai conferir Apenas 21.900 reais Eu disse 21.900 É geração 5 É geração 5 Pra você Na Auto Finanças Que faz por você O que ninguém faz Vem comigo Olha só Tem muito mais pra você Muito mais seminóveis Quero falar pra você Quero chamar a sua atenção Pra esse Gol Série Ouro 1.0 O preço Gente Eu vou ter que falar esse preço É inacreditável Você falar Mas Beto Brasil Gol Série Ouro Desse preço Não é verdade Eu vou dizer pra você 11.900 Ligue 3932 2711 E confira você mesmo Mas ligue agora Cara Não tem lógica É um carro completasso É um carro completão Pra você É só pôr gasolina Ar-condicionado Direção hidráulica Igual esse Você nunca viu Quer saber mais? Ligue agora 3932 2711 Porque só a Auto Finanças Faz por você O que ninguém faz O que ninguém faz O que ninguém faz Auto Finanças Bom dia amigos e ouvintes Do programa Auto Giro Você que precisa comprar um veículo Precisa financiar Você vai aproveitar Esse final de semana E vai ligar 3548-6420 Madamotors É a certeza Do melhor negócio 3548-6420 Ligue agora E aproveita As excelentes oportunidades Madamotors Olha só Esta mega oferta Madamotors Línea 2011-2011 De 45.900 Sabe por quanto? 41.900 reais Você vai levar Esse carro E a Madamotors Aceita ser usado Na troca Madamotors A certeza Do melhor negócio 3548-6420 Ligue agora Olha só Esta oferta Imperdível Brava 2013-2013 Duológica Esse carro É zero quilômetros Por quanto? De 64.900 reais Por apenas 58.900 reais Você vai levar Esse mega Esse carro Esse excelente veículo Para a sua garagem Madamotors 3548-6420 Olha só Esta oferta Imperdível Honda Civic 2005 Automático Esse carro Está muito lindo Compensa você Dar uma verificada No estado de conservação Desse carro Sabe por quanto? 22.900 reais Honda Civic Automático 2005 Focus Guia 2009-2009 Um excelente carro Completíssimo Sabe por quanto? 39.900 reais 39.900 reais Você vai poder adquirir Aqui na Madamotors Esse lindo carro Um Fox 2.0 Esse carro É a versão guia Completíssimo Por apenas 39.900 reais Olha só Para fechar o pacote Da mega promoção Madamotors Neste final de semana Olha só Gol G5 1.6 2011 Sabe por quanto? 23.900 reais 23.900 reais Gol G5 1.6 2011 Não tem para ninguém Tem para você Que ligar agora 3548-6420 A certeza do melhor negócio Madamotors 3548-6420 Ligue agora E você que está precisando Vender o seu carro Não tem tempo suficiente Para fazer esse tipo de negócio A Madamotors Faz para você Você vai ligar aqui 3548-6420 E se informar Como é que é o procedimento Ou você pode estar Trazendo o seu veículo Para fazer avaliação Se a Madamotors Não vender o seu carro Dentro de um determinado tempo Ela compra o seu veículo E paga à vista Madamotors A certeza do melhor negócio O melhor financiamento É aqui O melhor negócio De Goiânia 3548-6420 Madamotors A certeza do melhor negócio Para você começar o ano De carro novo E pé direito E pé direito Renalto Vai estar de portas abertas Hoje até as 16 horas Para proporcionar para você O melhor negócio Em seminovos E zero quilômetro Para começar a oferta de hoje Logan 2009 1.6 completo Por apenas 20.900 reais É isso mesmo Você vai levar para casa Um Logan 2009 por 20.900 Clio 2011 Com ar-condicionado Você vai levar ele para casa Esse final de semana Por 18.500 reais 4 portas Prata Com ar-condicionado 18.500 reais Uma excelente oferta Para o final de semana Palio e Candy Trek 1.4 2010 Preço especial Para o final de semana E para você Que quer um carro Mais barato Clio 2004 Duas portas Esse final de semana 9.900 reais Entrada facilitada Melhor taxa de juros Do final de semana É aqui na Renalto Bom dia 2013 E a CM9 Localiza está com você Que está acompanhando aí O Auto Giro da Semana É isso Com Beto Brasil Gente Nós temos grandes promoções Várias oportunidades E novidades para vocês Vem conferir aqui com a gente Esse aqui é o Ideia Atrativa 1.4 Completasso nessa super oferta A partir de 35.790 Gente Não perca tempo Carro super família A partir de 35.790 Você leva essa ideia 1.4 Completasso Isso E falando em família Férias Olha esse carrão aqui Gente Doblou 7 lugares 1.8 Esse é o Doblou Essence 1.8 De 7 lugares Super oferta 42.490 Só na CM9 Localiza Da Praça da Nova Suíça Você vai adquirir esse carro aqui Por 42.490 Não perca tempo Focus Hatch GLX 1.6 Aqui na CM9 Localiza Você adquire esse carrão Por apenas 41.990 Isso É um super carro Não é? Por 41.990 Você confere Aqui com a gente Um Focus GLX Isso Corra pra cá CM9 Localiza Continua guardando Todos os nossos clientes Todos os nossos amigos Aqui pra mais um ano Isso CM9 Localiza Uma opção mais inteligente 0800 202 mil Vem A Infratec informática Fica aqui em Campinas E é um verdadeiro Shoppe dos computadores E eletroeletrônicos É verdade o Natal passou Mas a Infratec Tá sim de presente Pra você Vem comigo Olha só Corra pra cá Infratec informática Em Campinas 32331750 É o verdadeiro Shoppe dos computadores E eletroeletrônicos É o verdadeiro Atacadão Preço de atacadão Celular A partir de 69 Pendrive A partir de 11 reais Fotografa Tem relógio Tem de tudo pra você Medidor de impressão Aqui tudo é com menor preço É um verdadeiro Shoppe Isso é Infratec informática O telefone é 32331750 Acesse Infratecnet.com.br Veja a quantidade de produtos Tá sim de produtos Pra você na Infratec Vem correndo 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 Aqui é um verdadeiro Atacadão É preço de atacado É preço de atacado Infratec informática E ponto final Feliz ano novo O Grupo Cruzeiro Uma família de sucesso Convida você Pra conhecer de perto A loja da família É verdade É só ligar 32462730 É a família Da setora Cruzeiro Você é dona de casa Conhece muito bem Vem comigo Pra conhecer de perto A loja que você pode ligar E entregar todos os produtos De limpeza Na sua casa É só ligar 32462730 Ou vir aqui na loja O endereço tá aí O endereço tá aí No vídeo Vem pra cá Ou ligue agora Pra conhecer de perto Essa loja que é A loja da família Do Grupo Cruzeiro 32462730 Olha só que maravilha Desinventante Detergente Amaciante Tem também Alvejante É verdade Tem de tudo pra você Tem desinventante Pompom Maravilha Então corra pra cá O Grupo Cruzeiro Tem água sanitária Detergente super Tem também Limpa pisos Multiuso cruzeiro Supercera alto brilho Tem de tudo pra você E tem desergudurante Também tem a Dell Do Grupo Cruzeiro Então pega o telefone E ligue agora Família de sucesso Do Grupo Cruzeiro Pega o telefone E ligue já E a partir de agora Você vai conferir Ofertas direto Do Auto Shopping Cidade Empresarial O primeiro do estado de Goiás O número 1 Faça como meus dois amigos Lá da Espanha Venha comprar carro Aqui no Auto Shopping Cidade Empresarial Certo? Auto Shopping É bem ir ao Auto Shopping Vem pro Auto Shopping Confira então Oferta direto Aonde? Do Auto Shopping Cidade Empresarial Confira aí Venha pro Auto Shopping Olá meu amigo Olá minha amiga Você que tá em casa Quer comprar um carro De qualidade Carro com prestações Que cabem no seu bolso Vem pra cá Corre pra cá Aqui na Alphacar Multimarcas Aqui no Auto Shopping O telefone é 3209795 Lembrando que nós pegamos Carro de menor valor Moto Você pode vir aqui Nós temos As melhores taxas De financiamento Pra você Corre pra cá Na Alphacar Multimarcas Olha vamos começar Com as ofertas de hoje Veja só que carro maravilhoso Vectra GT Esse carro é fantástico Vectra GT 2088 Esse carro é completo Único dono Pouco rodado A placa é daqui De Goiânia mesmo Olha só que carro Sensacional Esse carro Ele está hoje Por 34.900 Gente Esse preço está fantástico Corre pra Alphacar É só ligar No 3209795 Tem também o Bora Um carro maravilhoso Olha só que carrão Ligue pra consultar o preço Alphacar Multimarcas 3209794 Agora eu vou postar Pra vocês Essa Palio E-Ked 1.4 Cor prata Completo Rodas de liga leve Ar-condicionado Vidros Travas elétricas Única dona Um carro fantástico Pra você Que é um carro espaçoso Um carro confortável Um carro completo Tá aqui Uma Palio E-Ked 1.4 Atrativo Esse carro Tá num preço Sensacional Ligue pra 3209795 Que a gente faz Um bom negócio Pra você Alô, bom dia Pra vocês de casa Que estão assistindo agora O programa Auto Gil Cidade Empresarial Aqui no Auto Shopping Aqui na Daniel Veículos Tem diretamente pra você Carros seminovos Com selo de garantia E procedência aqui do shopping Só aqui na cidade empresarial Você encontra selo de garantia E carro com procedência De qualidade Aqui a gente tem Gol Tem caminhonete Tem Fusion Tem carro pra você Que quer um carro pra viajar Um carro confortável Um carro familiar Corre pra cá Aqui na Daniel Veículos Tem esse carro pra você Celta, viu? Quatro portas Carro super confortável E carro popular, viu? Uno 2011, 2012 É só aqui na Daniel Veículos Que você vai encontrar, viu? E corre pra cá Aqui na Daniel Veículos As ofertas não acabam A gente tem duas lojas Pra melhor atender vocês Corre pra cá pra você ver Temos esse Línea Temos aqui pra você Esse Polo Hatch Você tá procurando Um Polo Hatch 2008 É só aqui na Daniel Veículos Que você vai encontrar Temos Fox, viu? Fox vermelho Temos Fox preto Pra você que tá querendo Um carro hoje 1.0 Ou 1.6 Que quer viajar Quer passear Quer com a família Aqui na Daniel Veículos Aqui na Daniel Veículos Você encontra E pra você que quer Um carro de luxo Olha aqui pra você Ver que carro de luxo Hoje aqui na Daniel Veículos Fusion 2007 Com teto solar, viu? Teto solar Vem cá Filma de frente Desse carro aqui Pra você dar uma olhada Com teto solar Por apenas R$ 35,900 Quem ligar agora No telefone 3209-7924 Aqui na Daniel Veículos Vai levar um Fusion 2007 Com teto solar E lembrando bem A gente pega A sua troca O seu carro De menor valor A sua moto Na troca de um semi novo Corre pra cá E o telefone É 3209-7924 Liga pra cá Daniel Veículos Olha, vamos continuar Aqui com mais ofertas Aqui na Alphacar Aqui Olha só Um golzinho Olha só Você que é um gol Carro econômico Um carro de cor branca Tá lindo, lindo Semi novo Único dono Esse carro tá saindo Hoje aqui 89, né? O ano dele Ele é básico Só tem trava e alarme Esse carro tá por R$ 21.000 Ligue já 3209-7925 Eu tenho também Essa Palio e Candy 89 HLX Olha, esse carro É o mais completo Da categoria Vida, o ar Travas elétricas Som de fábrica Rodas de liga leve Consulte-nos Com nossos vendedores No 3209-7925 Agora eu vou mostrar Pra vocês agora Uma EcoSport Essa EcoSport Ela tem uma particularidade Ela é a 2.0 automática Esse carro Ele é impecável Rodas de liga leve Completa Automática Por apenas R$ 36.900 A gente pega Carro de menor valor Você que tem moto Você que tá em casa Querendo parcelas Que cabem no seu bolso Corre pra cá Alphacar Multimarca 3209-7925 E a gente vai fazer Com certeza Um ótimo negócio Alphacar Multimarcas Transformando o sonho Em realidade Bom dia a todos Aí de casa Exatamente Sabadão Começando com chave de ouro Só aqui na Eurovesa Veículos 3209-7931 Onde você encontra Os melhores veículos E mais baratos Do auto shopping Quer vir aqui Não tem como Quer conhecer o shopping Não tem jeito Quer vir pro auto shopping Comprar seu carro E não sabe como 3209-7931 A Eurovesa busca você Na sua casa E te traz aqui Exatamente Te traz aqui pro auto shopping Confira as melhores ofertas Veja comigo aqui Sim, Celta Temos esse Celta 2006-6 1.0 4 portas Com travas elétricas Por apenas 16.900 reais É muito barato 16.900 reais Tem também esse Pali 2012-12 Atrativo e completíssimo De 34.000 Por apenas 31.500 reais Gente, 31.500 reais 12.12 É muito barato Tem também esse CrossFox 2009 Completíssimo 1.6 Um carro excepcional De 34.000 Por apenas 31.900 reais É muito barato Gente, não perca tempo Ligue agora 3209-7931 Com certeza um de nossos vendedores Vai te atender E fechar um bom negócio Bom dia Estamos com mais um show De promoções aqui na New Seal Multimarcas E é só na New Seal Multimarcas Que você vai encontrar O menor preço É isso aí pessoal Carros vistoriados e periciados É só aqui na New Seal Multimarcas O telefone está na tela 3209 E confira comigo Aqui na New Seal Multimarcas Hoje você encontra Esse Gol G3 Oito válvulas especial Com ar-condicionado Direção hidráulica Alarme e trava De 16.000 Por apenas 14.999 Somente hoje na New Seal Multimarcas Pegue o telefone já E liga 3209-7928 Palio 1.0 Duas portas Branco imperdível Com promoção de início de ano De 13.900 Por apenas 11.000 Isso só 11.000 Pegue o telefone já E liga 3209-7928 Somente aqui na New Seal Multimarcas E hoje Essa Palio Weekend 1.6 É de vento Completaça De 19.000 Por apenas 16.900 Oportunidade única Pega o telefone aí Agora e liga 3209-7928 New Seal Multimarcas Também aqui hoje Na New Seal Multimarcas Você encontra Essa 2007-8 De 22.000 Por apenas 19.000 Pegue o telefone 3209-7928 Somente hoje Aqui na New Seal Multimarcas Aqui na New Seal Multimarcas Hoje você encontra Essa Montana 1.4 Comcast Completaça 2008 Por apenas 48 parcelinhas De 600 reais Corra já Aqui pra New Seal Multimarcas Pega o telefone aí E liga agora 3209-7928 Somente aqui Na New Seal Multimarcas É isso aí pessoal Isso é só um terço De promoções Que a New Seal Multimarcas Preparou pra você Se você não conseguiu Comprar seu sânime novo Em 2012 Chegou a hora Agora em 2013 De você conquistar O seu sonho New Seal Multimarcas Nossa família Realizando o sonho Da sua família Lembrando que você Você quer trocar de carro O seu carro Você não está conseguindo vender Traga pra Alfa Car Multimarca A gente faz consignação E vende o seu carro No menor tempo possível Você quer comprar seu carro Você tem uma moto Carro de menor valor Corre pra cá Que a gente faz O melhor negócio Aqui na Alfa Car Multimarca Quem manda É o nosso cliente Você é sempre bem-vindo Temos uma equipe De vendedores A sua espera Com as melhores condições Do mercado Alfa Car Multimarca Auto Shopping Cidade Empresarial Ligue já 3209795 Corre pra cá Bom dia a todos aí de casa Estamos aqui também Na Auto Nível Onde você encontra Os melhores negócios E detalhe negócios Em alto nível Onde você encontra Carros com qualidade Periciado Carros com revisão em dias E detalhe O melhor de tudo Carros com IPVA já pago Confira comigo As melhores ofertas Do Auto Shopping Aqui na Auto Nível Temos aqui Esse Bongo 2013 Um carro excepcional De R$ 69.900 Por apenas R$ 67.000 Temos também Esse Classic 1111 1.0 Com área e direção Um carro muito bom Detalhe Detalhe Um carro com área e direção De R$ 26.900 Por apenas R$ 23.900 Exatamente R$ 23.900 Temos também Esse ponto 2008 8 1.4 Completíssimo De R$ 29.900 Por apenas R$ 28.000 Exatamente Não perca tempo Ligue agora 32097970 32097901 Procure um dos nossos vendedores E faça um excelente negócio Alto nível veículos Não perca tempo Ligue agora A Smurf Semi-Novos T63 Informa Olha só Muitas ofertas Para você Que ainda não comprou Um Semi-Novo Aproveite para comprar Em 2013 Não perca tempo Ligue agora 322673 Eu estou entre Uma range prata E uma preta Olha só É sensacional Essas duas ranges Quero que você Preste atenção Nessa preta A preta É XLT 3.0 4x4 A diesel Ano 2011 Apenas 21.000 Km Apenas E o preço 78.900 A prata É uma range Limited 3.0 4x4 A diesel Prata Está vendo aí Ano 2011 2012 Também Apenas 28.000 Km Apenas E o preço 79.900 Então não pega tempo não Para você Quer comprar uma caminhonete Olha só Uma range prata E uma preta Com baixa quilometragem E com preço sensacional Tem também Preste atenção agora Nesse Gol Gol 1.6 Completasso Anos 2009 E 2010 29.990 Esse Gol É 1.6 1.6 29.990 Esse Focus GLX 1.6 Branco Gente Ele é 2006 Ele é completasso De 22.000 Você vai pagar apenas 18.990 Agora é o seguinte É uma raridade É uma grande oferta É uma super promoção Você que não comprou Seu semi novo Preste atenção Para comprar esse Focus Gente É sensacional Tem esse Gol G4 1.6 É 1.6 A cor é branca Ano 2007 2008 Apenas 18.990 Eu disse 18.990 Preste atenção Agora nesse Sandero 1.0 16 válvulas Ano 2011 2012 Ele é básico Com 18.000 km Rodados Só Apenas 18.000 km Rodados E o preço 22.590 Só isso 22.590 Aqui na Smart Ford T63 Tá todo mundo ligando Você vai ficar de fora Aproveite e ligue agora 3226 7013 E aproveite as ofertas Da Smart Ford T63 Estamos de volta Aqui na Semino Os localinhos Em frente à Praça Da Nova Suíça Esperando vocês Gente Com grandes promoções E olha Lembrando Nós temos um item Muito importante Que é uma super novidade Seminovos localiza Entrega o seu seminovo Com cara de 0 km Com IPVA 2013 Totalmente pago Isso IPVA 2013 Totalmente pago Sá na Seminovos localiza Confere aqui comigo Esse é o Sandero Expressão 1.6 2011 Modelo 12 A partir de 29.900 Isso 29.900 Você adquire o Sandero 1.6 Expressão Completo A direção Vida e trava Não perca tempo Falando em carro Completo Temos também O Gol G5 Gente Olha só 2011 Modelo 12 Completo também Esse Gol G5 Você leva apenas Por 26.990 Venha conferir também Esse é o novo Uno Vivace 1.0 2011 Modelo 12 Gente Incrível Não perca tempo A partir de 25.990 25.990 Você adquire Seu novo Uno Com cara de Quero quilômetro Não perca tempo IPVA Totalmente pago Só na Seminovos localiza Vem Estão te esperando Eu sou a Michele E toda a equipe aqui Sábado Até as 16 horas E domingo Até o meio dia Corra Amarajá Motos Aeroporto Convido a você Reconhecer de perto Mostra aí Olha só Muitos Mas muitos Seminovos De várias marcas Cores E modelos Diferentes Com menor preço Então corra pra cá Veja o estoque Tá sim Tá sim Tá sim Tá cheio De Seminovos Só falta você Vim buscar o seu Com certeza Um desses carros Cabe direitinho No seu bolso Com compra Cabe Finançamento Rápido e fácil É assim Olha como é que tá Mostra mais uma vez Tá sim De Seminovos Tá sim De ofertas Pra vocês E olha Ofertas Quer conferir Então confira agora Ofertas Direto da Marajá Motos Aeroporto Presente Atenção Nesse Peugeot 2008 8 1.4 Completasso Olha o preço 22,990 Aceita ainda Oferta E olha só É completasso Olha o interior desse carro Tá sensacional E tem um detalhe Muito importante Teto solar Teto solar Peugeot com teto solar Só aqui na Marajá Então compra pra cá E o preço 22,990 Ligue agora E tem mais Apertas Um carro super barato Voyage 95,95 1.8 Motor AP Vindo Trava Alarme 6,990 6,990 4 portas Voyage 6,990 95 Só aqui Na Marajá Motos Ligue agora A Marajá tem um preço especial pra você Nesse Uno 2002 Olha só Com ar-condicionado Com ar-condicionado Apenas 12,990 Ligue agora 32,33,000 12,990 Esse Uno Ligue agora Este é o Siena 2002,2002 Completasso Quer saber o preço de Siena 15,990 Impecável Olha só É um 2012 4 portas Pra você viajar Olha a pneuzada Pneuzadas novas Olha o pneuzada desse carro Pneus novos É verdade Então ligue agora Pra comprar esse Siena 22 Por apenas 15,990 Completasso Ligue agora Esse C3 é 2009-2009 Automático Automático 1.6 27 990 Olha só, é completo E um detalhe, ele é Automático Ligue agora, 99 C3 27 990 Gol geração 5 com o menor preço Aqui na Guarajar Motos Esse Gol é 910, completasso Apenas 25 990 Ligue agora, 32 33 0, 0, 3, 3, pra entrar nesse Golzaço, esse Gollaço, 910, completasso Apenas 25 990 Ligue agora, grande Provação pra você, 1, 8, 9 Olha só, 8, 9, em perfeito Estável, a 10 está sensacional Preço, preço maravilhoso Pra você, apenas 10 990 Ligue agora, tá assim De gente querendo comprar, mas você tem que ligar no 3, 2, 3, 3 Pra comprar agora, 3, 2, 3, 3 0, 0, 3, 3, 1, 8, 9 Apenas 10 990 Marajar Motos É o aeroporto, liga agora Este é lindo Este é sensacional Este, olha só É o sonho de muita gente Esse Jetta 11 11 Completasso Mais teto solar Apenas 62 990 Eu falei 62 990 Nesse Jetta Tá, que acenda sempre que é o melhor valor E financiamento rápido e fácil Preste atenção É o sonho de muita gente Comra pra cá Mostra aí, você viu que está sim de semi novo O pátio está lotado Um desses carros com certeza Cabe no seu bolso Com certeza Cabe dentro do seu orçamento Então ligue agora 3, 2, 3, 3, 0, 0, 3, 3 É fácil comprar Muito fácil financiar É só ligar pra Marajar Motos Aeroporto Liga agora Voltamos aqui da Seminovas Localiza Na cidade de Ardém Carro com qualidade e confiança O lugar é aqui Seminovas Localiza Cidade de Ardém Ao lado do Detran O telefone está no seu vídeo É o 0800 200 2000 Quer um carro esse nosso semana? Sair pra passear com a família de carros Seminovas na hora O lugar é aqui Vem pra cá Que temos mais de 100 carros Te esperando Pra você sair de carro Hoje mesmo Sabadão Estaremos abertos até as 16 horas E no domingo também Até o meio dia E lembrando que a Localiza Tem várias facilidades A gente nasce em até 60 vezes Sem entrada pra você Caso queira dar uma pequena entrada A Localiza facilita também A gente parcele até 10 vezes Sem juros no cartão de crédito E uma oportunidade Pra você que quer um carro semi novo A Localiza paga o IPVA pra você Isso mesmo IPVA 2013 aqui é grátis IPVA agora só em 2014 E falando em promoções Ofertas, qualidades Uma opção excelente É esse Celta aqui Modelo 2012 Completão Por apenas R$ 24,990 Isso mesmo Celta modelo Modelo 2012 Quatro portas Completão Por apenas R$ 24,990 Temos também O novo Uno Vivace Modelo 2012 O mais completo Da categoria Por apenas R$ 26,590 Qualquer um desses carros Pode ser seu É só correr pra cá Ou se não Dá uma ligadinha No 0800 200 2000 Que você sai com o carro Na hora Porque a semi novo Localiza É uma opção Sempre mais inteligente Pra você E sábado que vem Estaremos aqui de volta Com vocês No programa Auto Giro Esperando você e sua família Até sábado que vem Tchau 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 Tchau